O que a gente precisa treinar, velho? Bastante coisa, né? Ó, é bom que bastante das nossas... A gente tá ficando bem completo, eu gosto disso. Um que eu precisava ainda fazer é o Difficult Shots, né? Isso aqui não tem muita opção, a gente precisa continuar treinando isso aí. Tamo aí só na expectativa mesmo. Mais um green. Eu tô ficando bom nos Difficult Shots, hein, velho? Obviamente que eu tô sem marcação. Aqui isso facilita um pouco, ó. Por enquanto, 100% dos arremessos, hein? Ah, boa, garoto! Nossa, moleque! Tamo onando! Mais um, moleque! Meu amigo, oito pontos. A partida tá tendo que treinar tudo porque o buso não tá fazendo nada. Eu vou ter que arremessar, tocar, dar toco, fazer a ponte aérea, pegar eu mesmo. Tá nesse nível mesmo. Vou te falar que não seria exagero nenhum dizer que tá precisando, né? Só que entender por que o buso não... Olha, ó. Eu sei, você quer uma resposta para o seu pedido de troca. Sim, eu quero. Tudo que eu posso falar é que estou trabalhando nisso, ok? Essas coisas levam um tempo. Vou dar um... É, ainda não liberou, manos. Ainda não liberou. Vamos joguinho contra o Pacers. Ó, ó agora, ó, 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 ó. Ah, moleque, respeita. Cadê? E quando abriu um de três aqui pra mim? Pum, tô sem marcador. Não, de três acho que ainda ia arriscar muito. É, acho que ainda ia arriscar muito. Isso é, a ideia é arriscar muito, vambora. Peguei, vambora. Calma, vai lá. Vai lá, Dan. Você, eu confio horrores, velho. Que bola, velho, que bola. Ei, David. Ô, garotão. Aí você deu muito mole. Aí deu muito mole, velho. Perto do Patifão, mandei aquele estilo assim, ó. Que ninguém espera. É, mano. Eu ia te ver mesmo, deixar os caras tristes. Já abrigou quatro pontos em cima do Indiana Pacers, hein. Aí, demônio. Aí, fiz o screen que você precisa, hein. Enganei os bobos. Aqui, ó. Vem cá, vem cá. Pode vir. Pode vir. Só vamos, filhão. Aqui, ó. Respeita. Se o garrafão não for meu, não é de ninguém, filho. Seis a dois. Caraca, que remédio de três, hein, velho. Boa, garoto. Nice pass. Assiste. Sextinha de três. Vamos embora. Passa e foi bonito demais, ali. Me distraí, velho. Não era pra ter feito isso, velho. Não era. Não era mesmo, manos. Eu queria que ele tivesse avançado um pouco mais e ter feito a bandeja. Boa, time. Vamos embora. Tá lá, moleque. Que jogada. Vamos ganhar mais esse jogo, moleque. Esse aqui é nosso. Vamos embora. É bom dar uma descansada. A gente manteve nossa parte. Se eu voltar agora, acho que dá pra virar de qualquer maneira. Voltamos ganhando ainda. Tá bom. Beleza. 19, 14. Uma notinha B bem agradável. Tome esse tom. Ah, meu Deus. Esse tom. Os jovens ali de traição. Puta. Ai, que delícia, velho. Que delícia. Não, só não pode errar os arremessos livres, hein, velho. Show, João Zera. Valeu pela dica, irmão. Bom saber que eu tô fazendo o post bem, velho. Fico feliz, velho. Fico feliz. Vai errar o próximo também. Prepara. Não, boa. Beleza. Um foi de roubada de bola. Rebote. Pegamos. Boa dan. Compensou o lance livre que você perdeu, hein, amigão. Você pode vir aqui, ó. Tá lá. Tá lá, garoto. Nossa, que bola. Vai, Dan. Brilha, garoto. Brilha, garoto. Chris, Dan, que enterrada, hein, velho. Meu time tá jogando fino. Que alívio quando o Bulls tá jogando. Você vê, mano, quando o time trabalha todo bem, eu tenho o meu espaço pra brilhar, pra participar, mas o time joga bem, todo mundo trabalha a bola. É isso que eu... Mano, é assim que é gostoso, velho. É assim que é legal. Foi bom. Tinha que tentar, mesmo. Ai, fiquei atrás do marcador. Não, não, vai dar ruim. Tá, que raiva. Tá livre. Nossa, livraço. Boa, Lavine. Acapalhei. Nossa. Ah, pensei que tinha dado bom. Acapalhei ali, velho. Não vamos acelerar, porque a gente quer que acabe esse tempo aqui. Ah, pensei que eu consegui pegar esse... Tô bem, tá suave. É nóis. Me... A bola quase equilibrou perfeitamente ali, que loucura. Ah, errei, velho. Nossa, errei muito o timing. Caraca. Sério que ele conseguiu mandar um feedback assim? Boa, Lavine. Agora conseguiu... Agora representou, velho. É isso aí, garoto. Vai tentar forçar a jogada pra cima de... Caraca, eu nem vi, velho. Foi muito rápido. Caraca, foi muito rápido mesmo. Três pontos a menos. Acho que o treinador vai me substituir, hein. Eu devo pegar o quarto e o quarto inteiro. Como eu falei, voltei no quarto e o quarto com o jogo empatado. Era de se esperar, né? Esse time aqui é foda. Ah, mano. O Lavine tá errando muito arremesso, velho. Demone. Tome esse tom! É nossa, recuperamos. Vambora. Vou tomar violação. Sai daqui. Caraca. Boa, Clã. Belo troco na hora certa, velho. Ah. Cacete. Ah, caceta. Pensei que ia. Seria Patifão, novo Jorna. Valeu, Rodrigo. Manda um abraço pra Uberaba. Ô, louco. Para de chutar contigo. Eu dou um abraço pra Uberaba. Eu tenho família Uberaba, mano. Inclusive, eu quase passei o final de ano aí. Acabou que não vai ser Uberaba, mas... Por um bom tempo, a conversa foi que a gente ia passar o final de ano no Uberaba. Ah, errei. Odeio essa tela tremendo, velho. Nossa, tem um bagulho que eu odeio nesse jogo e é isso, mano. Beleza, a gente tá garantindo dois pontos na frente. Ai. Nossa. Mandei muito mal no posicionamento. Ok. Tomei violação. Mosquei muito, velho. Eu tava tão... Eu tava tão atento à jogada que eu esqueci de olhar a posição do meu jogador. Porque a tela treme é como se fosse a pressão da torcida pra você errar o lance livre. Eu odeio esse feature do jogo. Acho muito tosse. Sabonis com o balão. Escrito por Sabonis. Gente, alguém fecha ele. Ah, os caras passam que os caras tão dando, velho. A gente tem que agilizar a jogada, velho. Senão vai dar ruim. Nossa, que drible, moleque. Que drible, moleque. É a nossa chance. Por favor, time. Por favor, time. Não emociona. Eu emocionei. Nossa, ainda bem que eu treinei aquele hard shots lá, velho. Empatamos, mano. Empatamos. Mais uma roubada de bola, velho. Mais uma roubada de bola, velho. É agora. Ah, que assistência, garoto. Não é. Você adora ver ele se derrubar o bastão do clube. Pff. 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 19 segundos. Da pra ganhar. Calma. E isso é o que as líderes fazem. Victor Oladipo dizem que é o meu tempo. Pff. 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 Tá, garoto Que vitória, velho Foi boa, foi uma boa vitória Vai, vamos assumir que foi uma boa vitória Vamos morrendo com a torcida, moleque Vambora E essa proposta do Lakers, que não chega nunca Que não chega nunca O nosso Paul X-Pin tá bem, a gente tá com 9.300 O Brickwell, 1.800 Tá longe ainda de bater mais uma medalha O Jimmer, a gente, mano Nunca treinei o Jimmer, isso é interessante, né, velho O Jimmer acho que é a parada de assistente, né, velho De ser garçom dos caras Acho que a gente tá tendo uma boa visão de jogo A gente tá distribuindo bem as jogadas e tal É aquilo, velho Foi o seguinte, antes de ir pro treino, eu vou pra vizinhança Acho que eu tenho um cheque pra buscar lá no meu empresário Ih, tocou o telefone É isso que talvez Talvez, eu tava aqui pensando, pode ter uma resposta do Lakers Só que ela não tava chegando Porque eu tava entre o treino e o outro negócio Nick Kyle Ei, Iai, eu falei pra você que eu tinha uma resposta Qual é que é, irmão? A troca de time Isso tá, tá caminhando Você agora é um jogador do Lakers Quê? Assim? Do nada? É sério que é do nada assim? Não tem contrato? Não tem nada? Ah, mano Ah, eu queria negociar, velho Ah, eu não sabia que era assim, mano Ah, não, assim eu não queria, irmão Entrei pro Lakers Tá, eu tô feliz, pô Tô no Lakers Foda Mas não era assim que eu queria Eu pensei que... Ah, eu pensei que ia rolar um... Ah, meu amor Muito obrigado Viu verdade, ó Porra, tem que vestir Pera aí Foi muito rápido Foi assim, foi assim Foi assim, aí, ó Tamo aqui, ó Deixa eu responder que era do Mosgovia Que as pessoas vão ver que era do Mosgovia Eu já te falei, né? Não precisa ver, vai ficar Mosgovia Vai ser Patisgov Aí, ó Tamo no Lakers, pô Eu vou, né? Porra, foi muito rápido Eu queria negociar o contrato Eu não tava esperando isso tão rápido assim Mas é nóis Foi bem rápido Foi o time dos meus sonhos Ah, porra, mas é porque Eu tava com a química boa com o Chicago Bulls Mas agora Na conferência Oeste Aí, português O que eu tenho? Vai falar Vamos jogar Certo? Aqui, ó Lakersão, moleque Só vamos Só vamos Que o bagulho é louco Vocês viram como é que veio o meu contrato, né? Vai ver que nem a camisa que a Giovana mandou pra mim, aí, ó Foi direto na cara